Uma olhada como foi a derrota do Atlético para a Aparecidense, amistoso que aconteceu no sábado. A Aparecidense e Atlético no estádio Aníbal Batista de Toledo. De volta ao comando, o técnico Marcelo Cabo assistiu sua equipe levar um susto logo aos 30 segundos de jogo. Washington arriscou para fora. Mais Aparecidense no ataque. Dessa vez, a bola passou por cima do gol de Clever. A primeira boa chegada do Atlético foi com Luiz Fernando, que se livrou da marcação, mas não conseguiu tirar do goleiro Pedro Henrique. Jogo lá e cá. Na sequência, falta para a Aparecidense. Elias foi para a bola e acertou o travessão. A Aparecidense continuou pressionando, primeiro com Washington e depois na saída de bola do goleiro Clever. Reação do Atlético, que foi para cima em busca do primeiro gol. Os times voltaram sem mudanças para o segundo tempo. A Aparecidense tomou a iniciativa e abriu o placar. Rafael Cruz cruzou bem da direita e Tozin veio de trás para marcar de cabeça. O Atlético, então, passou a dominar a partida e Alípio levou perigo, cobrando falta. Edson Júnior entrou no lugar de Júnior Viçosa e levou mais perigo ao gol da Aparecidense. Mais pressão do Atlético, de Nora. Aos 49 do segundo tempo, a bola cruzou a área, mas não encontrou nenhum atacante atleticano para completar para o gol. Final de jogo, Aparecidense 1, Atlético 0. Outra derrota do Atlético na pré-temporada. E apesar de não ser o ideal, o técnico Marcelo Cabo está feliz com o que viu da equipe nesse período. Foi satisfatória a questão da evolução física, evolução técnica, né? Então a equipe está em processo de evolução. Claro, eu vou voltar a falar, ninguém gosta de perder, e eu muito menos gosto de perder. Mas mérito à Aparecidense, que teve uma grande oportunidade, fez o gol e saiu com a vitória. Mas o mais importante é a gente entender a evolução da equipe em todos os quesitos, fisicamente, tecnicamente, até taticamente. Tivemos boas movimentações e alguns jogadores já suportaram os 90 minutos, isso era uma grande preocupação.